Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos ao Allspeed Drive. Meu nome é António e se és novo para o canal já sabem o que tem que fazer. Carregarem o botão de se inscrever em baixo, deixarem já o vosso like neste vídeo e seguir-me também nas redes sociais para vocês estarem a parte das novidades todas que eu trago aqui ao canal. Hoje trago-vos aqui um vídeo também sobre mais um produto, digamos assim, um produto de limpeza no qual é a primeira vez que eu vou testar e dizem que tem grandes resultados. Mais um produtozinho enviado aqui pela Ventauto, um produto da RR Customs. Vocês já sabem, se vocês quiserem, no site da Ventauto vocês têm 10% de desconto com o código Allspeed10 por isso vocês na descrição têm aí o site e o Instagram da Ventauto, entrem lá. E este é um dos kits no qual a Ventauto me enviou, que é para limpeza de pelo, ou seja, neste caso como o TT tem os bancos em pelo e parte do volante também em pelo, com o resto da Alcântara vamos então fazer a limpeza em pelo, apenas para pelo, ok? Isto não é para Alcântara, é apenas produtos pronto, digamos, partes do carro que têm pelo. Por isso neste caso temos aqui um kitzinho enviado pela Ventauto vamos aqui fazer o unboxing disto. Aqui uma coisinha muito engraçada, vamos lá ver. Primeiro produto temos aqui o Leather Cleaner, ou seja, este é o produto de limpeza. É o da limpeza, presumo que esteja tipo uma espuma ou assim, algo do género. O segundo produto que vamos tirar aqui é, provavelmente, o condicionador depois da limpeza, não é? Exatamente, é o condicionador, aqui é um frasquinho mais pequenino, como vocês estão aqui a ver. O condicionador, este serve para depois de termos feito o processo de limpeza, passarmos isto na pele. E pronto, para produtos temos isto, deixem-me ver mais aqui, deixem-me tirar esta parte. Temos aqui uma escovinha, que isto traz, ok? Muito fixe, que é para menos passar na pele. Ou seja, passamos o produto e esfregamos com isto, ou seja, vai dar muito jeito. Traz mais o quê? Um pano, dois panos. Olha, fixe. Dois panos microfibras, altamente. Tudo para os bancos, ok? E para a pele, é o que vamos usar. Vamos fazer o teste no meu carro. A minha ideia é, fazemos o teste de limpar o carro e vou dividir o banco para podermos ver os resultados antes e depois. Ou seja, vou fazer metade do banco e vemos os resultados com esta fita isoladora que eu vou deixar lá marcado, porque assim conseguimos ter mais noção se ele realmente faz o efeito que pretendemos ou não. E traz-nos mais umas luvas. Luvas. Vossos estão a ver, pessoal? Estamos aqui na parte. O pessoal que anda a procurar de luvas, olha, comprou o kit, mandei-me aqui as luvas. Mandei-me aqui as luvas para irem ao supermercado ou o que quiserem usar para protegerem-se, por isso já sabem. Aqui, comem-me, cuidado. Cuidado, é tudo, só vale a pena. Qual é igual a CP10? Já sabem, para 10% dos pontos. Os paninhos são muito fixos. Já. Eu sabia que trazia paninhos. Vamos então começar a fazer isto. Vou isolar o banco, fazer metade então. Vamos fazer o banco de controle inicialmente e após isso, pronto, vamos fazer o teste e limpar isto ao máximo. E eu já vou ver mais ou menos como é que se usa, que ainda não o vi, ok? Vamos ver aqui as instruções, que isso tem que fazer. Por isso, vamos passar ao que importa agora. Vamos lá. Bem, vamos então começar a parte de isolar aqui o banco, ok? Isolar não, apenas fazemos uma divisão, digamos assim. Vamos aqui para dentro. O carro está bastante sujo. Aliás, exteriormente não, como vocês viram no vídeo do Solante antes, o carro está impecável, está limpinho. Mas vamos agora fazer então o que importa em termos de interior. Falta-me é aspirar o interior, mas isso é uma coisa que vou fazer já. Eu em casa também não tenho aqui um aspirador docente. O que interessa hoje é limparmos os bancos, limparmos a parte de pele. Vamos fazer aqui uma divisão a meio então. Espero é que este agarre o meu pretendo, não é? Não tem que ficar... Fica uma ficha, sim. Fica racing. Pessoal, eu acho é que vai acabar a ficar assim. Vou deixar de ficar mesmo assim. Para sempre. Pronto. Dá aqui um estilo mais agressivo ao carro. Será que o carro vai ser azul? Será? Nem era uma das cores das votações, mas pronto. Bem, temos aqui a nossa faixa racing posta, um novo visual. O que é que vocês acham? Deixe ficar assim? Não sei, até deixe ficar assim. Está aqui a minha pinta. Dá assim aquela cena de racing, está a picão. Não, mas realmente vamos ao que importa. Fazer então a limpeza, vamos cá ver o que é que tem que fazer. Pessoal, vamos então começar agora com esta parte. A parte inicial, pelo que já estive a ver, o método de uso disto é pormos este produtozinho aqui na escova, ok? Poderíamos pôr diretamente o produto logo aqui no banco, mas eu vou pôr na escova, que foi o que me foi indicado. E esfregar, digamos, primeiro ir passando por tudo e depois sim fazer uma... esfregar com mais força, digamos assim, para limparmos bem o banco. Por isso, vamos então começar por fazer... Não sei se faço este lado ou este, mas acho que vou fazer este lado primeiro, que é que é o meu lado mais fácil. Por isso, vamos começar aqui deste lado, vou pôr aqui então um produto que é o Leather Cleaner, ok? O condicionador é só depois. E vou-vos explicando os passos, vamos começar então para esta parte. Vamos pôr aqui este produto, não sei se tem que agitar ou não, mas vamos pôr aqui um bocadito. Espero que foi mal. Ok, já tive uma espuma, como vocês estão a ver. Isto aqui, como vocês veem, é uma espuminha, mas pronto. Agora vamos até para um bocadinho mais, acho. A mais também não tem mal nenhum, não é? Vamos esfregar aqui no banco. Primeiro temos que passar para espalhar no banco inteiro, digamos assim. Vamos então fazer esta divisão toda deste lado, que é para vocês conseguirem ter uma percepção, tanto vocês como eu, ok? Que é para termos uma ideia como é que vai ficar no resultado final. Pronto, como eu vos disse, espalhá-lo por todo, não é? Agora é que vamos esfregar com mais força, digamos assim, vou passar um bocadinho aqui. Mas pronto, vamos lá ver aqui o resultado disto. Vamos esfregar agora mesmo a série. Digo já, esta escova é mesmo feita para isto. Não se preocupem em esfregar isto que é uma escova muito macia, não é uma cenadora. Já agora, para muita gente que pensa que um banco estar a brilhar é sinónimo de estar limpo, não é ao contrário. Um banco em pele, quando brilha é quando está sujo. Quando está basso é quando está limpo, que é a realidade. Se o banco estiver com muito brilho é porque não está limpo. Ou seja, ele tem que ficar, é basicamente sem brilho, é mais basso. Acabamos então agora de esfregar aqui o banco todo. Não sei se vocês conseguem ver, mas a escova ficou bastante suja. Não dá para apertar a escova aqui, não dá para perceber? Isto assim dá, ou seja, dá melhor. Pai, eu tenho a mão toda suja. Isto é estar aqui a esfregar o banco com o produto, ou seja, nota-se que o banco tinha sujidado, ok? É a primeira vez que estou a fazer este tipo de limpeza, por isso de certeza que vai ser toda a diferença. Agora então vamos remover o produto com um dos panos de microfibra que tenho aqui. Já ia dizer microfibra. Microfibra. Vamos remover então aqui o produto. Não é preciso água? Não, não. É só assim mesmo, não é preciso água nenhuma. Vamos então passar aqui, vamos lá. Vejam logo a diferença. Isto é de sujidade, ou seja, os meus bancos estavam realmente muito sujos. Isto não é nada ainda, só para sair linda. O pano está todo sujo. Sim. Muito mesmo. Vejam lá a diferença que isto não faz, este produto. Vamos aqui só passar aqui também. Supano, por algum motivo, ficou assim, quer dizer que realmente houve aqui resultados, não é? Não há aqui nada que possa negar isso. Se está assim é porque houve resultados e porque realmente o banco está extremamente sujo. O que vamos fazer agora? Vamos passar o condicionador, que demora só uns segundos a atuar supostamente, mas eu vou-vos mostrar já o resultado da limpeza e o condicionador deixo por final porque o condicionador acho que vai acabar para dar um pouco de brilho, pelo que eu acho, não sei, mas vai dar um brilho durante um tempo, enquanto não seca, obviamente, depois volta a ficar normal. O condicionador, como vocês sabem, é para hidratar a pele do banco. Também poderíamos fazer aqui mesmo no volante, posso fazer só nesta parte, tenho que ter muito carro com isto, porque se passar aqui estraga. Bem, vamos então remover aqui a fita para vocês verem o resultado. Eu espero bem que vocês consigam ver. Já, apontar a câmera o máximo possível assim. Em câmera acho que é um pouco difícil, mas eu já vos vou ligar aqui o flash para vocês verem na realidade. Mas vê-se, mas vê-se. Vê-se. Vê-se fácil. Pessoal, eu acho que vocês conseguem ver. Não precisa ser o flash, não estou se preocupando. Nem é preciso, olha aqui, olha a ponta aqui. Chega aqui perto, chega aqui perto. Vejam aqui a diferença entre o limpo e o sujo. Yeah, nota-se muito bem. Conseguem ver? Não precisa ser o flash, não está se mesmo bem. Yeah, nota-se logo a diferença. Isto é limpo e isto é sujo. E a realidade é uma não essa, pessoal. O banco brilhar não é sinónimo de limpo. O banco tem que estar assim. Basso. Nota-se logo. Yeah. Foi uma boa ideia ter posto aqui a fita, para mostrar-vos a diferença. Por isso, o que é que falta agora? Fazemos aqui o resto ao banco. Passamos aqui o resto do produto. E mostrar-vos o resultado final, quando o banco estiver totalmente limpo. Por isso, agora vou fazer isso e já voltamos a falar. Bem, já está aqui tudo limpo também. Vamos agora só remover então o sucesso. Vamos ter aqui, como vocês veem, está a brilhar bastante. Vamos então passar aqui o pano. Os meus tofos não são nobres, ok, pessoal? Eu se pudesse, me der aqui umas baquias à campeão. Mas, o gajo não pode andar como isso, não? A verdade é que nota-se mesmo uma cena do que carasso, e com esta não contá-la. Tem que aspirar os bancos, meu, que está aqui dentro. Mala a pena. Aqui em casa não tem uma aspirada decente. Mala a pena. Bem, o banco está totalmente limpo. Se vocês forem a ver, nota-se diferença não só em visual, ok? Mas também, mesmo na textura do banco, ao passarmos a mão, está muito diferente da textura do banco. Vejam bem a sujidade que este pano ficou, dos dois lados. Não só o banco. E isto é apenas um banco, ok? Ou seja, realmente, não há como dizer que isto não faz efeito. Eu estou bastante surpreendido com o produto, sou sincero. Não pensava que fazesse tanta diferença. Sou mesmo sincero. E pronto. Vamos agora passar à parte final, que é aplicarmos com este paninho limpo, ok? Este está limpo. O condicionador. Vamos aplicar o condicionador com o pano apenas. Passamos isto. Vamos aqui no pano e esfregamos assim pelo banco em si. E depois é esperar que ele seque, que acho que seca bastante rápido. E depois, pronto. Basicamente, já hidratamos os bancos, limpamos os bancos. É um processo fácil. Qualquer um pode fazê-lo em casa. Por isso, é uma maneira de extração também para todos nós enquanto estamos aqui de quarentena. Por isso, já. Vamos lá fazer esta parte. Temos então aqui o condicionador, como vocês veem. E esta é uma espuma, é um líquido, ok? Vocês devem estar a ver. Estou tipo a melhorar o pano todo. Mas é isso. Isto aqui depois seca rápido isto. Por isso, isto podem passar à vontade. Não tem qualquer tipo de problema. Eu vou pôr bastante. Não vejo porque não. Pronto, pessoal. Está aplicado aqui o condicionador. Sem muito a fazer. Apenas pôr este líquidozinho no pano e ir espalhando. Premedito também para remover o excesso do condicionador. Mas é neste caso, não penso nem em excesso. Apesar que um gajo pode sempre fazer assim. Virar o pano do avesso. E pegar na partezinha. E tirar só o excesso em algum sítio que possa ter. Apesar que eu não acho que estou a tirar excesso nenhum. Já estou a pôr mais produto. Mas pronto. Já, parece que estou a pôr mais produto. Mas já está por tudo. Está tranquilo. Pessoal, acabei agora então de lavar aqui os bancos. Fazemos, digamos, lavagem. Não é bem uma lavagem, mas sim. Uma limpeza, digamos assim. É verdade. É uma limpeza. Mas, pá, estou mesmo surpreendido com os produtos. Sem sombra de dúvida. Faz uma diferença incrível. Fiz agora nos dois bancos. E também fiz aqui neste pormenor aqui, ok? Fiz aqui também nesta parte da porta. Também fiz naquele banco ali. Pá, sem sombra de dúvida. Estou muito satisfeito com os produtos. Já sabem, pessoal. Se vocês quiserem, está aqui o kitzinho. No site da PENTAL, que está na descrição, o código ALLSP10, para 10% de desconto em todo o site. Foi então mais um videozinho aqui no canal, pessoal. Espero que vocês tenham gostado disto. Um video diferente. Mais um pormenorzinho aqui no TT. E se vocês curtirem disto, já sabem. Comentem aí. Gostaram de ver mais tipos de videos assim, como eu vos disse. Porque eu tenho mais produtos que serão bastante interessantes para video. Por isso, já sabem, pessoal. Por hoje, então, foi este videozinho. Carreguem aí ao máximo no botão de like. Comentem ao máximo o que vocês acharam. Se acham que vale a pena ou não. Se vocês já usaram este tipo de produtos ou não. E também partilhem muitos videos. E, acima de tudo, se inscrevam ao canal. Que, por hoje, foi isto. Obrigado a todos vocês por assistirem. E vocês são os maiores. Fiquem bem.